Gente, o que que é isso? Gente, eu não sei nem como começar a explicar isso aqui para vocês. Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelos, no caso, o meu cabelo, aqui no meu canal Luciana de la Vega. Gente, vocês sabem que eu estou no Projeto Rapunzel e eu estou naquela coisa, escureço o cabelo, não escureço, né? E tudo para preservar o cabelo. E outra decisão que eu tomei foi parar de fazer escova. Gente, é uma vida inteira fazendo escova, então eu não sei cuidar do meu cabelo natural, né? Eu comecei um cronograma capilar meio da minha cabeça. Com certeza alguém já fez, porque nada é inédito nesse mundo de YouTube. Mas saiu da minha imaginação fazer esse cronograma capilar e eu pensei em fazê-lo. E durante todo esse cronograma capilar, eu não fazer escova. E nos primeiros dias, né? Depois de lavar o cabelo, de hidratar, ou nutrir, ou reconstruir, eu deixava secar e ficava um fuá do caramba. Hoje foi a primeira vez que o cabelo não ficou um fuá. Mas ele... Gente, olha o que é isso. Isso aqui parece os caixinhos da Maísa. E eu já separei ele, eu já abri, já fiz isso aqui, ó, para ver se ele... Mas não adianta, ele volta a se unir. E outra coisa, eu não sei não ficar com essa repartição aqui. Porque eu escovo o cabelo, né? Com ele molhado, eu escovo para desembaraçar e deixo secar, e daí ele seca assim. Eu vou fazer um vídeo só explicando esse cronograma capilar. Nas duas primeiras semanas, o meu cabelo já criou uma forma, né? Eu não sei como é que está aqui atrás, gente. Eu vou... Ai, mas tem aqui uns cachos bem unidos, venceremos, que eu tento abrir. Vou virar. A minha franja está muito curtinha, então fica desse jeito. Gente, eu não sei. Será que se eu puxar para cá? É, ó, melhorou um pouco. Só que tem um problema. Meu cabelo não seca, gente. Eu lavei de manhã bem cedinho. E já é sete, quase oito horas da noite. Meu cabelo, na raiz, eu ainda sinto ele um pouco úmido. Ele levou o dia inteiro para secar. Eu não usei nada, gente, tá? Eu tenho uma hora que eu fui para o sol. Fiquei parada lá, torrando naquele calorão, para ver se ele ajudou, né? Que daí secou um pouco. Mas não quero pôr calor no secador. Não adianta nada secar natural, fazendo escova. Você vai torrar o fio. Eu não quero torrar o fio. Mas eu estou feliz, gente. Porque olha só. Eu deixei secar e secou assim. Eu acho que dá para usar assim. O que vocês acham? Como eu disse, hoje eu fiz uma nutrição. Não é que foi a nutrição que resolveu. E sim, estar fazendo o cronograma capilar. Cada vez que eu fazia, ele ia melhorando um pouquinho. E hoje foi o seu melhor momento. Então, para ver a misturinha, segue assistindo o vídeo. Gente, essa misturinha ficou uma consistência de sorvete. Parecia que eu estava passando um sorvete no cabelo. Ou um mousse. Mas era mais para sorvete mesmo. E foi muito gostoso de aplicar no cabelo. Essa quantidade deu para todo o meu cabelo. Eu deixei agir por 40 minutos. Não levou uma hora. Daí eu enxaguei bem. Para tirar bem esse creme de leite do cabelo. E foi a primeira vez em muito tempo que eu usei condicionador. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. O condicionador que eu usei hoje foi este aqui. Eu não sei se isso aqui é um lançamento. Ou sou eu que não conhecia mesmo. Mas é o Seda Bomba Argan. Isso aqui é tão perfumado. Tão perfumado. É uma delícia. E o meu cabelo ficou com esse perfume. Até porque eu não fiz escova. E quando eu não faço escova o cabelo fica perfumado. Gente, está muito perfumado. Está uma delícia. O cabelo está bem macio. E eu acredito que grande parte é por causa do condicionador. Sim. Porque na hora que eu passei o condicionador. Olha só como ele se junta tudo, gente. Eu estou separando toda hora. Porque na hora que eu passei o condicionador. Eu senti a emoliência. Na hora. Eu preciso da máscara de tratamento. Dessa linha, gente. Alguém já usou, sabe? Conhece? Gente, eu sei que meu cabelo não está aquela coisa bonitona, linda, diva, maravilhosa, de comercial de shampoo. Até eu, assim, na minha opinião particular, da minha preferência, eu prefiro ele escovado. Eu acho que ele estaria mais bonito, escovado. Mas, acredito que já dá para usar assim mesmo, estando meio maísa, né? Eu sinto que aqui embaixo, ó, o cabelo está mais macio. Está com mais definição, mais balanço do que esses aqui de cima. Aqui ainda está sem forma. Está com as pontinhas judiadinhas e tal. Porque é a parte do cabelo mais agredida mesmo. Mas, eu tive que vir mostrar para vocês, porque foi a primeira vez durante esse cronograma capilar. E ele secou com forma e não com frizz. Está com frizz, mas ele tem forma e eu estou muito feliz por isso. E agora vai ser a prova de choque. Eu vou sair na rua, sim. Eu estou com um pouco de vergonha, estou. Mas, vou sair, porque tem que enfrentar, né, gente? Já volto e conto como foi a experiência. Bem, gente, voltei. Comprei umas Ruffles, cebola e salsa. Estava toda a vizinhança na rua, o mercadinho estava cheio. E, gente, nada de um centro. O que aconteceu com o teu cabelo? Onde era liso e agora está assim? Gente, estão tudo f*** para o meu cabelo, gente. Ninguém está nem aí para o meu cabelo, então eu não posso usar tranquilamente. Bem, gente, era isso. Esse era o vídeo para mostrar mesmo o meu cabelo secando naturalmente e ficando bom, né? Se vocês têm dicas de como fazer para não ficar essa repartição, dicas para secar melhor o cabelo, essas coisas, para não ficar assim, tipo, maísa, deixem aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E se tu assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários se tu gostaste ou não do meu cabelo, assim, do seu natural. Gente, eu não sei. Tipo, eu gostei que ele não é mais aquele estado de frizz, mas eu estou me estranhando muito com esse cabelo, assim. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo. Se eu criar coragem, gente, eu paro de fazer desculpa para gravar os vídeos e apareço só assim agora, não sei.